Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista no Acre, uma hora e 42 minutos. Estamos ao vivo aqui da TV Gazeta em Rio Branco. Eu tenho aqui em minhas mãos uma parte da pesquisa real-time Big Data. Essa pesquisa, preciso lembrar, foi feita nos dias 6 e 7 agora de junho. Entrevistou 780 pessoas aqui em Rio Branco. Tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Isso significa que o que está dito aqui, a possibilidade de ser realidade, é de 95%. Eu estou aqui ao meu lado com um jornalista, tenho o prazer de recebê-lo aqui. Agradeço a Astério Moreira, um jornalista experiente na área de política. Já foi deputado estadual, foi candidato a prefeito ali no Alto Acre, enfim. É uma pessoa que conhece, como eu disse no Gazeta Alerta, os vários lados do balcão da política. E eu queria que a produção colocasse agora as artes que mostram a pesquisa real-time Big Data para a gente começar a nossa conversa. Para responder a pergunta, se a eleição fosse hoje, você votaria na eleição da atual prefeita? 18% dos entrevistados responderam que sim, 70% responderam não e 12% não souberam ou não responderam. Na pesquisa espontânea, Minoro Quimpara lidera a disputa, com 6% da preferência dos eleitores. Na sequência, estão a deputada federal Mara Rocha, do PSDB, com 5% da preferência dos eleitores, mesmo percentual da atual prefeita Socorro Nery. Coronel Ulisses Araújo vem na sequência com 3% da preferência do eleitorado. O ex-prefeito Raimundo Angelim tem 2%. Roberto Duarte, deputado estadual pelo MDB, tem 1% da preferência dos eleitores, mesmo percentual de Neia Murim. Citaram outros nomes, 2%, brancos e nulos, somaram 13%. Não souberam ou não responderam, 62% dos entrevistados. Na pesquisa estimulada para prefeito de Rio Branco, o ex-reitor da UFAC, Minoro Quimpara, também lidera a disputa, com 24% da preferência dos eleitores. A deputada federal Mara Rocha, do PSDB, vem em segundo, com 18% da preferência dos eleitores. O ex-prefeito Raimundo Angelim sai com 9% na disputa. Coronel Ulisses, em quarto lugar do PSL, com 8% da preferência dos eleitores. A atual prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB, tem 7%. Neia Murim, 5%. Deputado estadual Roberto Duarte, tem 5%. O secretário de Estado de Infraestrutura, do PP, Tiago Caetano, tem 2% da preferência dos entrevistados. E Luziel Carvalho, do PP, 1%. Brancos e nulos somam 8% dos eleitores e não souberam ou não responderam 13% dos entrevistados. Bom, Astério, essa é a fotografia. O que a imagem te diz? Primeiro, Itália, eu destaco o momento. O momento da pesquisa é importante. Por quê? Porque a gente está me acompanhando as últimas pesquisas em épocas de eleição e a pressão é muito grande. Então, questiona-se muito. As pessoas estão questionando qual é o valor de uma pesquisa. Então, esse momento é ideal. Ah, sim. Ok, entendi. Primeiro, esse momento. Ele não tem uma pressão. É tranquilo. A credibilidade da emissora que encomendou a pesquisa e o Instituto. Real time big data. Não tem vício nenhum. Ano passado acertou muito. Então, isso daí já nos leva a acreditar realmente nesse momento, no que se traduz esse momento na política aqui de Rio Branco. Quer dizer, a pesquisa está orientando a população, está orientando partidos e as forças políticas para o que se desenha aí no futuro. Então, você falou a respeito da... orientando, colocando luz aí, tanto para o eleitor quanto para os partidos. O fato de ter Minoro que impara ali, que não tem partido. O que leitura que você faz a respeito disso? O Minoro está sendo paquerado por vários partidos. Já dispensou o MDB. E agora está com o PSDB. A cereja do bolo. Então, e agora? Só que o tempo está passando, né? Essa disputa de partidos pelo Minoro, o Petecão foi o único que compreendeu, o PSDB compreendeu a necessidade de não fazer isso. Por quê? Porque está pegando um candidato que vem da rede de sustentabilidade, que ele não permanece ali, e de repente começa a colocar ele numa disputa que não haveria a menor necessidade. O PSDB recuou disso. Ele recuou. Por isso que o Petecão foi para o Facebook, para a rede social, na época em que o governador Gladys tinha interesse em que o Minoro fosse secretário de educação. O Petecão é de salto lá. Nós temos gente competente, qualificada e tal. De fato. Já houve esse momento. Por quê? Porque o Petecão, ele não quer importar candidato nenhum, diferentemente do PSDB, do Rocha. O Rocha quer manter o espaço do PSDB com a Mara em Brasília e precisa de um candidato. A Mara só será candidata se o Minoro não permanecer no PSDB. Agora o Rocha está rindo à toa, com essas duas lideranças aí despontando na dianteira. O Rocha está tranquilo. Sim, e traduz o momento. Traduz o momento. A prefeita Socorro Nery, ela é uma pessoa honesta, uma pessoa honesta. Você não pode dizer que ela é desonesta. Ou tem que provar, né? É. Prove o contrário. Ela faz uma gestão no momento econômico muito difícil, mas ela não consegue, a meu ver, a prefeita não consegue traduzir a gestão. Ela não capitaliza em votos na sociedade, na comunidade. Mas se a gestão está ruim, Astério, como é que ela iria capitalizar? Como é que poderia ser isso? Porque ela começou uma operação verão. E pelo que a gente observa, isso aí não tem efeito nenhum. Ela não cola a obra, não cola no voto. Não amar, não costura. As pessoas não estão vendo uma boa perspectiva de ela continuar a gestão que ela está agora. Que ela seria candidata à eleição e não à reeleição. Porque ela era vice-prefeita e assumiu o lugar do Marcos Alexandre, né? Então a gente percebe, nesse momento, a posição das pessoas, que foi um público razoável, muito bom, né? Mais de 703 estados. 780. 780 é um retrato fiel desse momento. Agora, eu ouvi hoje reclamações, por exemplo, do PT. Mas por que é que o Marcos Alexandre não está na pesquisa? Por que é que ele não apareceu? Ah, por que é que o Jorge Vinha não apareceu? Porque eles não são candidatos. Até agora, a gente não vê. Eu estranhei na pesquisa o Roberto Duarte, o deputado. Na minha avaliação inicial, eu achei que ele estaria melhor posicionado. Talvez, se fosse feito fevereiro, a pesquisa, fevereiro, março, naquele momento, ele apareceria bem melhor. Você acha que... Porque o eleitor, às vezes, ele tem um quê de conservador, né? Ele entende que um... Principalmente nesse momento, né? Pois é, mas ele entende que um determinado líder político tem um perfil mais aguerrido, mais combativo. E aquele perfil é um adequado para um parlamento, por exemplo. Já para o cargo de executivo, o eleitor já fica um pouco com o pé atrás. Quer uma pessoa de mais ponderação, com mais equilíbrio. Com certeza, a eleição majoritária é completamente diferente da eleição proporcional. E o Brasil funciona de uma forma equivocada os dois sistemas. A gente tem um sistema majoritário e proporcional. Que é um absurdo. Deveria ser só o majoritário, como funciona em outras nações, né? Por aí. Só o majoritário no Brasil seria o ideal. O ideal. Com lista, voto distrital misto, toda essa coisa. O que acontece, por exemplo, o Minouro foi candidato majoritário. Ele aparece bem. Ele aparece bem. Mas se ele não tiver um partido, estrutura a tendência dele na hora que começar o jogo. Por exemplo, o governador... O Caetano já apareceu com 2%. Porque o governador... Está acompanhando o Gladysson. É a moeda dele. O governador disse que o Caetano é um bom candidato. Quer dizer, alguém já ouviu e já disse, olha, tem o Caetano. Então, na hora que a estrutura de poder, a máquina... Por isso que eu acredito que a Socorro possa ir, a prefeita, possa ir para o segundo turno. E alguém vai disputar com ela. Mas se o governo conseguir construir uma unidade em torno da Mara ou do Minouro, eu não sei... Ou do Tiago. Ou do próprio Tiago. Mas pelo quadro que se desenha, a Mara seria o ideal. Por isso que o Rocha está rindo à toa também. Aí pode esquecer, porque eu acho que não tem... O governo não tem muita força para eleger o prefeito da capital. A sério. E quando o governador Gladysson bateu nos ombros do Erlis Rocha e disse... Eu estava junto. Ele falou, na verdade, para você e para o Luiz... Na verdade, o governador, espertamente, pegou os dois principais repórteres de política. Foi você e o Luiz Carlos. E disse, deixa eu dar um recado aqui. E aí? A gente estava fazendo entrevista com ele, né? Aí, na última... A penúltima entrevista, eu tinha perguntado para ele, assim... O senhor é candidato à reeleição? Na hora de fechar, ele soou de ganhar a manchete. Ele foi inteligente, porque ele trouxe. Ele concentrou. Não, eu sou candidato à reeleição. Então, ele esfriou o que estava havendo dentro do governo. A disputa já se falava em 2022. Márcio, Rocha, todo mundo era candidato. E ele disse, eu sou candidato à reeleição. Tranquilizou. Quando a gente estava fazendo a entrevista com ele, o Luiz Carlos, a última pergunta, ele disse... E quem é o seu candidato a prefeito? Ele disse, o Rocha. Vamos aqui. O Rocha estava numa sala ao lado, numa reunião com empresários lá, discutindo uns problemas aí. E nós entramos na sala e ele foi e disse... Rocha, está aqui o Astério, está aqui o Luiz Carlos. E quero falar na frente toda. Você é o meu candidato a prefeito de Rio Branco. Agora, Astério, apesar do episódio, isso não fragiliza a fala do governante? Porque... Ora, a gente sabia que era um blefe. Ou não era? Mas o jogo é interessante. Não esperem do Gladysson um governo previsível. Planejado. Há um planejamento, sim, de Estado, da administração. Mas da política, não. Da política, ele chega em Chapuri. Ele foi em Chapuri a primeira vez e lançou o filho do deputado Pedro, Antônio Pedro, como candidato a prefeito. Entendeu? Quando tem cinco, seis partidos de oposição lá. Então, da política, isso é um jogo para ele. Isso é um jogo. Mas, Astério, é um jogo complexo, porque nesse episódio, especificamente, em que ele anuncia o Rocha como o candidato dele a prefeito de Rio Branco, isso foi no início da semana. Na sexta-feira, o Rocha tem uma agenda com o Minouro, convidando o Minouro para ser o candidato do PSDB. Eu estava lá para fazer a cobertura do café da manhã. Quer dizer, transformou aquele a casa. O Rocha capitalizou. Foi bom para o Rocha. Ah, mas sem dúvida. Foi bom, foi ótimo, porque ele disse, com apoio desse, eu posso pensar. Mas, é a preferência que o governador tem por mim, eu acho que o nosso partido está sendo contemplado. Temos aqui o Minouro, convidou o Minouro, o Minouro foi lá, conversei com o Minouro, ele disse, Astério, esse namoro, vai continuar. Vai continuar. A partir dessa pesquisa, eu acho que já há uma configuração para o Minouro tomar uma decisão de permanecer no PSDB. Por quê? Porque a Mara está colada nele. Se a Mara está colada nele, o Rocha disse, se ele não vier, a Mara é nossa candidata. O fiel da balança aqui é a Mara. Se ela bater o pé e falar assim, eu quero ser candidato, está aí... Está resolvido a questão. E eu acho que o Rocha, ele hoje, onde ele está e no prestígio que ele tem dentro do governo, ele consegue sim fazer uma articulação com o Petecão, com o Alain, com o Alain e não sei como é que ficaria, por exemplo, a posição do MDB hoje em relação ao deputado Roberto Duarte. Ele é um parlamentar, tem se destacado, mas no campo majoritário, ele está indo na contramão, está indo na correnteza. Ele está nadando contra a correnteza, porque o candidato majoritário, ele construiria de uma maneira diferente. Uma coalizão do poder. Ele não está no PT, ele não está no PC. Então, de certa forma, a pesquisa está sendo pedagógica, né? Muito, para todos. Estério, eu queria agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado, Itaã. Obrigado a todos aí. Parabéns pelo programa. Obrigado mais uma vez. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo, conversando com o Major Falcão. Até lá.